Para conversar sobre o tema de hoje, vamos a nossa convidada do dia conosco, a Marilene Ked, psicóloga. Marilene, boa tarde. Boa tarde, Camila. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor. É Boa Vontade TV mais uma vez, por favor. Marilene é nossa convidada do dia, já amiga da Boa Vontade TV há muito tempo, participando da nossa programação, sempre bem-vinda. E a Marilene é especialista no assunto, é escritora, palestrante e fundadora do portal Psicodicas, é especialista em atendimento clínico, pós-graduada em psicossomática e psicopatologia. Seja bem-vinda, Marilene. Muito obrigada, Camila. É um prazer estar aqui com vocês, admiro muito, muito vocês. E a gente agradece mais uma vez pela sua colaboração, trazendo informação e sobre um assunto que é tão difícil quanto atual. Porque falar sobre esse tipo de transtorno numa sociedade que supervaloriza, e aqui um super no sentido exagerado mesmo, a aparência, a estética, o formato de corpo dito como padrão. Basta ver a quantidade de procedimentos estéticos que o Brasil realiza, é o segundo país do mundo em procedimentos estéticos e aumentou absurdamente em jovens. É muita pressão. toda a nossa sociedade hoje está exposta a uma pressão muito grande em torno da aparência física. Você vê isso no cotidiano com as pessoas no consultório? Vejo isso e vejo cada vez mais os jovens, os adolescentes associando a autoestima, a autoconfiança, a padrões de beleza impostos pela mídia, pelas redes sociais, aos relacionamentos, a amizades, a influências externas. E na realidade, a autoestima tem que ser criada, ela tem que ser valorizada em cima do quê? Em cima dos seus potenciais, as suas qualidades, dos seus talentos, da sua essência. Então, é muito importante que os pais, cuidadores, conversem, dialoguem muito com seus filhos neste sentido, nessa construção de uma autoestima não focada em padrões de beleza, de coisas assim inatingíveis, que isso só vai enfraquecer, só vai machucar e vai reduzir cada vez mais a autoestima e a autoconfiança. E esse é um ponto interessantíssimo que você trouxe para começar a conversa, porque a gente tem hoje até brincadeiras assim, nossa, acordei, tô linda, maravilhosa, como se isso fosse até autoestima. E é muito distante disso, porque se a nossa autoestima depender da gente acordar linda, maravilhosa, pouquíssimas pessoas no mundo vão falar, nossa, eu estou saudável. E muito pelo contrário, porque os padrões de beleza, a gente nunca vai ser o suficiente. Eu nunca vou estar bonita o suficiente, magra o suficiente, musculosa ou sem rugas o suficiente para atender um tipo de padrão que é irreal. Então, a gente precisa explicar isso aos nossos jovens? Sim, precisa, deve fazer isso desde criança. A importância da construção da autoestima em valores diferentes do que estão colocando aí na mídia, nas redes sociais. Quer dizer, então, se você é bonito, se você está se sentindo bonito, então você está bem com você mesmo. Não, não é só assim. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que você não vai acordar tão lindo quanto é editado nas redes sociais, que é tudo editado ali. O mundo real não tem filtro. Exatamente. Então, a autoaceitação, ensinar a importância de uma alimentação saudável, de entender as suas emoções, o que tem por trás do que faz a criança ou adolescente comer demais compulsivamente. Então, os transtornos alimentares, eles acontecem com qualquer pessoa, em qualquer faixa de idade, tá? Mas, em especial, na adolescência, que é uma fase da vida de muitas mudanças, de variações hormonais, né? Onde você se coloca no mundo. Então, você vem da infância e entra na adolescência e está se colocando no mundo com grupos de afinidades. Você está consolidando a sua identidade, a sua personalidade, inclusive os seus hábitos alimentares. Então, é uma fase, assim, que necessita de muita orientação dos pais, embora os adolescentes se distanciem, porque eles querem ficar mais com seus grupos de afinidade, da sua idade, e valorizam mais o que é falado, né? O que eles falam do que os pais falam, é preciso insistir no diálogo diário. E observar muito o comportamento, as emoções dos adolescentes, para intervirem a tempo de ajudarem se estiverem desenvolvendo um distúrbio alimentar. Muitos pais, na preocupação com a saúde e alimentação dos filhos, porque é uma faixa etária em que eles começam a fazer escolhas próprias. Quando é criança, a gente controla um pouco mais o que eles consomem. Numa certa idade, eles podem, eles mesmos, saírem para comprar refrigerante, muitos doces, ou comem de tudo e não engordam, então, acho que está tudo liberado. E os pais começam a usar argumentos como, você vai engordar, ou esse tipo de apelo para tentar mobilizar. A gente deve evitar, então, esse tipo de argumentação, quando a gente for falar, é melhor falar de saúde e não usar o engordar ou nada do tipo? Exatamente, Camila, você falou corretíssimo. Olha, essa coisa de, olha, você vai engordar, você vai ficar gordo, você vai ficar feio. Não vai caber nas suas roupas. Exatamente. Ele está feio na foto. Só prejudica, só complica a situação, tá? Porque ele vai associar cada vez mais com essa fala, que realmente o corpo magro, ele é belo, ele é aceitável, ele é bonito. Então, ela tem que, de qualquer forma, ficar magra. E aí é onde entram as influências externas, né? Então, começa, muitas vezes, os principais transtornos alimentares da adolescência. A bulimia, anorexia nervosa, transtorno de compulsão alimentar. Fala um pouquinho sobre cada um para a gente, por favor. Anorexia nervosa é quando o adolescente, a pessoa, ela começa a restringir a alimentação. Ela tem fome, mas ela não come porque ela quer ficar magra. O objetivo dela é ficar magra. Só que ela vai perdendo o controle disso. Às vezes, começa com uma dieta que, para ela, é considerada normal. Mas ela vê que aquilo vai dando certo, ela vai sendo elogiada. Ela vai cada vez mais restringindo a alimentação. Então, tem que ficar de olho nisso, nessa perda de peso de três meses, por exemplo. Perdeu muito peso. Então, tem que levar imediatamente a um psiquiatra, a um psicólogo. E começar o tratamento rapidamente. Porque o adolescente, ele sempre acha que ele vai conseguir controlar a situação. Ele não vê as consequências lá na frente. A bulimia nervosa, o adolescente tem a compulsão alimentar. Não é o exagero que, muitas vezes, acontece com todo mundo. Ah, hoje eu exagerei. Comi demais um rodízio de pizza. Não é o exagero. É a compulsão, onde a pessoa perde o controle sobre o que ela está ingerindo. E depois, ela tenta compensar isso com comportamentos como indução do vômito. O vômito autoinduzido. Ou então, ela pratica muito exercício físico. O uso de laxantes. O uso de laxantes, diuréticos. Então, os pais têm que ficar atentos. Comeu muito, correu para o banheiro, ligou chuveiro, abriu torneira, ficou dando descarga um tempão, está provocando o vômito lá dentro. Então, eles tendem também, no caso da anorexia, esconder os alimentos dentro do bolso. Eles dão um jeito de não comer perto dos pais, de não sair mais com os amiguinhos para não comerem. E no caso da compulsão alimentar, tem essas compulsões de uma a três vezes por semana, tá? Onde come muito, muito mesmo. E de uma vez. E de uma vez. Muitas vezes também com comportamentos compensatórios. Então, pode fazer uma restrição alimentar muito rígida no dia seguinte, tá? Pode fazer muito exercício físico. Também pode provocar vômitos. Então, se os pais estiverem bem atentos a esses comportamentos, é possível detectar rapidamente. Mas os jovens, os adolescentes, eles são espertos. Eles vão fazer de tudo para esconder. As estratégias que você foi trazendo já mostram como é bem pensado. Isso. Porque eles sabem que é errado. Esse que é o ponto. Se você tenta esconder, porque você sabe que está errado. Isso. Mas eles são movidos por essa vontade incontrolável de ter o corpo padrão, mas que nunca chega. Porque a gente percebe a casos extremos de pessoas que chegam com anorexia a pesar 30 quilos, 40 quilos. E ela não se enxerga dessa forma. E ela continua... Eu lembro de uma menina falando, eu continuo me achando gorda. Isso. E ela pesava menos de 40 quilos. É uma distorção, é um transtorno mental também não só relacionado à comida, mas a forma como essa pessoa se sente. A autoimagem, exatamente. Os transtornos alimentares, geralmente, eles têm comorbidades, né? Então, eles podem vir também de um quadro de ansiedade, de depressão, de esmorfia, que é o transtorno da distorção da autoimagem, né? Então, precisa de uma avaliação psiquiátrica. Mas você observando o comportamento, você consegue, as emoções, você consegue identificar que tem alguma coisa errada. O problema é quando demora muito para identificar. Quando aquilo já está instalado, como no caso de uma anorexia, onde tem uma taxa de mortalidade entre os jovens, altíssima. Acomete principalmente as meninas, mas também acontece com os meninos. E aí, você trouxe um ponto que no destaque do assunto a gente trouxe, que é com relação às emoções. E aí, eu fiquei pensando, quais são as emoções que indicam que esse jovem tem chance de desenvolver um transtorno alimentar ou já está num transtorno alimentar? Porque há emoções antes e há outras que são agravadas durante o transtorno também. Fala um pouco sobre como elas acontecem. Olha, Camila, a questão das emoções que estão por trás desses transtornos alimentares, comportamentos alimentares disfuncionais, anormais, que estão muito distantes daquilo que é normal, então envolve muitos aspectos psicológicos e emocionais. O que acontece? Qual é a emoção que faz com que o adolescente perca o controle sobre a sua alimentação? Cada caso é um caso. Pode ter aí uma ansiedade muito acentuada desde pequeno, fatores genéticos, pode ter fatores ambientais. A criança cresce ouvindo da mãe ou do pai que, olha, você precisa ficar bonita, você não pode comer muito, você, quando não, você está magrinha, você fica mais bonita. Então, aquilo vai causando uma angústia e tem outros fatores também, traumas, abusos. Existe uma emoção que leva àquilo. Pode ser uma tristeza, uma ansiedade, uma angústia. Cada caso é um caso. O importante é identificar, através de um tratamento psicológico, né? Qual é essa emoção e tratar, porque a emoção muitas vezes, em vários casos, ela é a raiz do problema, tá? Eu não digo em todos, mas ela em muitos casos, porque cada caso é um caso. E aí eu me lembrei agora, falando dos corpos musculosos, que também, essa é uma outra, é um outro tipo de cobrança que agora a gente tem, que é em relação a ser pessoas muito fortes. E os meninos sofrem bastante. As meninas são maioria, mas os meninos também acabam sofrendo mais com esse tipo de cobrança, né, Marilene? Sim, Camila. As meninas, essa pressão social, pressão em cima delas do corpo magro, daquela coisa inatingível, daquela beleza. Zero gordura. Zero gordura, uma coisa assim, que leva realmente a um transtorno mental. E no caso dos meninos, também essa cobrança, os meninos sofrem muito estresse também. Porque existe essa cobrança, né, que não pode ter gordura, tem que ter o corpo musculoso. Então, eles acabam, o quê? Exagerando nas atividades físicas, mesmo quando estão lesionados. Podem entrar nessa de ficar tomando muitos suplementos sem orientação, ou tudo que vê por aí na internet. Ou até anabolizantes, remédios. Então, já mostra aí o indício de um transtorno alimentar sendo instalado. Então, os pais precisam ficar atentos a isso. Porque o foco, né, é a prevenção. Ficar atento. O seu filho, na sua filha, as emoções, os comportamentos. É lógico que a fase da adolescência é de muitas mudanças. E a ansiedade aumenta, Camila, nessa fase da vida. Porque eles estão aí de encontro com muita coisa nova, né. Então, se percebendo cada vez mais, tentando se entender. E aí a ansiedade aumenta e pode vir junto aí alguns transtornos mentais. Que costumam acometer muito nessa fase da adolescência. E aí você já trouxe o ponto que a gente prometeu abordar nesse bloco. Que é, há mudanças comportamentais, emocionais do jovem durante a ocorrência de um transtorno? Porque pode ser uma mudança de peso, a mudança do padrão alimentar. Mas é um jovem que vai ter uma irritabilidade maior, um isolamento. O que chama a atenção? Isso. Tudo isso que você falou. As meninas, o corpo muda já, né. Então, já cresce as mamas, o quadril fica mais largo. Então, ela já fica mais preocupada. Alguém fala que ela já engordou. Os meninos já ficam preocupados de não ter aquela barriguinha. Que muitas vezes tinham quando eram mais crianças. E já querem ficar mais musculosos, chamar atenção de alguma forma. E aí, começa a surgir algumas anormalidades na forma de se alimentar, no comportamento. Então, que comportamento que me mostra que meu filho, que minha filha não está bem? Muito tempo isolado, muita irritabilidade. É normal? Irritabilidade na adolescência é normal. Eles querem se colocar. Mas existe um limite. Então, essa irritabilidade está escondendo o quê? Um grau de uma depressão. Um bullying que está acontecendo na escola. Eles estão sofrendo algum bullying. Uma tristeza persistente. Mudança nos hábitos alimentares. A menina não quer mais comer muita coisa. Nem o menino. Muita restrição alimentar. Então, esses sinais de alerta que os pais precisam ficar atentos. E como você orienta que a conversa sobre isso aconteça? Porque não é fácil. Não. Por isso, Camila, tem que ser desde sempre. Momento da refeição ser um momento leve entre a família, né? Ter o diálogo. Pelo menos uma das refeições, todos da família estarem juntos. Falarem um pouco de si. Cada um fala um pouco de si. Pergunta como passou o dia. Mas mostrando o interesse realmente. Você está com alguma dificuldade? Está acontecendo alguma coisa? Eu estou percebendo isso. Eu posso te ajudar? Eu estou aqui para te ajudar. Vamos fazer uma alimentação saudável. Porque a criança, o comportamento dela vai ser uma referência do que ela tem dentro de casa. Então, se ela cresce assim num ambiente onde três vezes por semana ninguém janta comida, vai comer pizza. Ela vai se habituar a isso. Até que ela vai desenvolver esse comportamento. E depois, para atirar, é muito mais difícil. Então, desde a infância, já ter esse diálogo aberto, franco dentro de casa. E mostrando interesse na vida do filho. Porque os pais precisam entender. Ah, mas meu filho é adolescente, ele não vem falar comigo. Não. Você tem que ir até ele. É você que está na condição de entender a fase que ele está na vida. E se colocar à disposição do filho, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para o que você precisar. Você está sofrendo bullying. Está sabendo de alguém que está fazendo bullying. Vamos resolver isso. Vamos falar na escola. Vamos falar com os pais de quem está praticando bullying, ou de quem está sendo vítima, ou de quem está assistindo e não está fazendo nada para ajudar a vítima. E aí, a gente tem que ficar atento também às redes sociais. Que muitos pais não têm o costume de acompanhar as redes sociais dos filhos ou olham poucas coisas. Mas comentários que estão aparecendo ali, o tipo de conteúdo, também podem sinalizar algum tipo de sofrimento ou a forma como os filhos têm lidado com a imagem. Exatamente. Os pais têm que estar atentos a tudo, conversar sobre tudo isso, inclusive com o que os filhos veem na internet. O que eles estão vendo? Os pais têm que estar atentos a isso. Olha, Camila, é uma época que não é tão fácil para os pais, porque as mães trabalham fora hoje em dia, os pais trabalham fora. E aí, a criança fica mais solta, e o adolescente também. E precisa ter uma atenção maior, para entender o que está acontecendo na vida desse adolescente, dessa criança. Quanto mais próximo, os momentos juntos têm que ser de muita qualidade. Pensem nisso. Momentos de qualidade. Então, se está tendo reclamação do teu filho na escola, procura entender o porquê. O que está acontecendo com o seu filho? Que emoções ele está sentindo? O que está levando ele a ter algum comportamento na escola? Ah, fala muito na escola. Por que ele está tendo esse comportamento? Entender isso. Se você não conseguir entender sozinho, você mãe, pai, cuidador, buscar ajuda de um psicólogo. Às vezes os pais falam, ah, só tira nota baixa, não tem responsabilidade nenhuma. Tem que entender também. Às vezes não está levando a escola a sério, mas nem tudo é fácil de resolver, assim, apenas com julgamento. E nessa faixa etária, ainda mais. Se a gente começar só com isso ou aquilo, apontando o dedo, fazendo sermão, aí só vai distanciar. E não é o que a gente quer. E aí a gente pensa agora na importância dessa união para o tratamento. Quem faz o diagnóstico de um transtorno alimentar? Qual especialista pode fazer esse diagnóstico? O psiquiatra, ele faz o diagnóstico. O psicólogo colabora muito. O nutricionista colabora muito, mesmo porque as causas são multifatoriais. Então, são vários ali profissionais que vão ajudar na recuperação, no tratamento do adolescente que está apresentando, que desenvolveu, porque ninguém nasce com transtorno alimentar. Desenvolve o transtorno alimentar e vai necessitar de tratamento com vários profissionais da área da saúde física e mental. Vem sempre aquela pergunta, o uso de medicação psiquiátrica pode ser necessário? Pode ser necessário, porque muitas vezes o transtorno alimentar, ele está associado a um transtorno, uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, no caso de uma anorexia, muitas vezes necessita de internação. No caso de uma compulsão alimentar, pode ter aí um quadro de um transtorno de ansiedade e vai necessitar de uma medicação por um tempo, mas tudo muito bem conversado com o médico. Procurem se tranquilizar, os pais precisam se tranquilizar em relação a isso, conversando, tirando suas dúvidas com o médico, conversando com o psicólogo. A psicoeducação que nós falamos é entender o que está acontecendo. Você falou uma coisa muito certa, essa coisa do julgamento. Não entrem com o julgamento. A mesma coisa, nós psicólogos, a gente procura não julgar os pais, não julgar os filhos, entender a situação num contexto geral para ajudar aquela criança e aquele adolescente. Tem nutricionistas, psiquiatras, psicólogos especialistas em transtornos alimentares, Camila. E isso hoje está cada vez mais acessível por conta da ocorrência. Os profissionais acabam até se especializando mais, inclusive de forma online. Se você pensa, mas na minha cidade não achei ninguém, eu tenho vergonha de procurar atendimento na minha cidade. Mesmo que você inicie de forma online, buscando esses profissionais, hoje está muito mais acessível. Mas a importância de buscar ajuda, por quê? Não fazendo nada, pode ser que essa pessoa passe a vida toda lutando. Ela pode melhorar, pode piorar, mas ela vai estar sempre com essa companhia desse transtorno alimentar? É, se não se cuidar, a tendência é isso se agravando. Então, tem muitos pais que falam, ah, é uma fase da adolescência, isso vai passar. Não. Tem situações e situações, tá? Muitas vezes aquilo está sendo, já está ali há mais de dois, três meses naquele comportamento que indica uma compulsão alimentar, uma bulimia, uma anorexia. Tem que buscar ajuda profissional. Não é uma fase. Realmente está se instalando um transtorno alimentar grave que pode levar, no caso da anorexia, a óbito. E qual é o papel da família no tratamento? Porque vai ser preciso uma reeducação alimentar. E os pais podem ter uma tendência a querer controlar o tudo o tempo todo. Não vão conseguir, porque o jovem vai para a escola, às vezes vai trabalhar. Mas como é que você orienta que aconteça? Tem que acompanhar, mas não pode também querer controlar o tempo inteiro? Como garantir que funcione melhor? Muito diálogo, acompanhar, fazer o máximo possível de refeições juntos, tá? Aos poucos ir introduzindo a alimentação saudável ali, mostrar para aquele jovem que alimentação saudável, feita de forma correta, não vai engordar, não vai ter problema nenhum. Ele precisa mudar essa ideia. O adolescente que tem o transtorno alimentar, ele precisa mudar essa relação que ele tem com a comida. Então, imagina no caso da anorexia, ele achar que qualquer coisa ele vai engordar, ele é uma coisa assim... Conta a caloria de tudo o tempo inteiro. Conta a caloria de tudo o tempo todo, restringir alimentos demais. Não, sabe? Não faça isso. Isso pode te levar a óbito. Não faça isso com você. Busque ajuda, peça ajuda. Tem formas de você conseguir manter um corpo que você quer, mas de uma forma saudável, tá? E para com esse negócio de acreditar nesses padrões de beleza inatingíveis, no corpo magro, excessivamente magro, que é belo. Não, muitas vezes a pessoa que tem esse corpo excessivamente magro, ela está doente, ela está precisando de ajuda. Entenda isso e peça ajuda para os seus pais, porque é muito difícil para o adolescente ouvir os pais. Ele ouve os amigos, ele ouve outras pessoas, mas os pais, ele se distancia, né? Isso é natural, é importante que as famílias saibam que isso é natural dessa faixa etária, dessa fase da vida. Exatamente, fica aquele cabo de guerra, né? Então, um querendo subir o tom mais que o outro, nada disso. Então, os pais, se eles não conseguem sozinhos compreenderem, ajudarem os filhos, busquem uma terapia também familiar. Além da criança e do adolescente fazer a terapia individual, eu aconselho, eu indico a terapia familiar. Para entender como está a relação naquela família entre todos e a relação com a alimentação. Eu até queria fazer uma observação, eu falei, é natural esse movimento do jovem de se distanciar um pouco dos pais, mas não quer dizer que a gente vai usar isso como justificativa para se desvincular deles. E até a gente saber, se ele vai fazer isso, então a gente tem que se esforçar mais ainda para não deixar acontecer. Porque eles querem sim a presença da família. Pode ser que a gente ache muitas vezes, fala, não, eles não querem ficar perto, não gostam mais de mim, mas não é isso. Mas nós precisamos, o povo fala muito disso, lembra quem é o adulto da relação, os pais é que tem que manter, buscar conhecimento, saber lidar. Os jovens estão aprendendo a lidar ainda, eles são adolescentes, mas não estão formados. Não, eles não têm noção, Camila, da gravidade de muitos, da maioria dos comportamentos deles. Não tem noção. Eles até acham que tem o controle, mas eles não têm noção da gravidade. E aí os pais têm que falar incansavelmente, de uma forma que seja, que o adolescente ouça, entenda, respeite. E é assim que a gente conclui essa conversa hoje no programa, porque é um assunto difícil, mas se a gente falar buscando entendimento, respeito, carinho, se a gente falar com amor, até um assunto difícil fica mais fácil da gente lidar. Marilene, muito obrigada pela presença no Viveira Meira, seja sempre muito bem-vinda. Eu te agradeço. Muito obrigada, Camila. Nós conversamos hoje com a Marilene Ked, psicóloga, especialista em atendimento clínico, quase graduada em psicossomática e psicopatologia, escritora, palestrante e fundadora do portal Psicodicas, trazendo para a gente esse cuidado com a saúde mental e os transtornos alimentares. E olha, aqui um reforço. Não só para os jovens. Muitas mulheres, a gente sabe que muitas mulheres assistem ao Viver é Melhor, mesmo mais velhas, continuam ainda se sentindo pressionadas diante de tantas cobranças sociais, com o peso também, mas com outros fatores. Quando as mulheres começam a assumir os cabelos brancos, as críticas que surgem, então a gente tem que entender que essa sociedade vai estar sempre exigindo mais. É importante que em qualquer faixa etária, qualquer fase da vida, a gente cuide da saúde, se respeite, busque entender aquilo que é importante mesmo e que a saúde está acima dos padrões sociais. Você já teve época na história em que o que era bonito era uma mulher ter um corpo mais volumoso. A gente olha pinturas de períodos específicos da história, as mulheres não tinham um corpo magrinho, não eram magrinhas. E aquilo era bonito. Então a gente vê que padrão social muda. Agora, saúde, isso é para sempre. Então que a gente cuide bem dessa base da nossa vida, porque é isso que vai fazer a gente viver mais e melhor. O que é que todo mundo quer no fim das contas? Então a gente agradece a você que está na audiência e que também fique essa reflexão para todos em todas as faixas etárias.